Música Excelente noite pra você ligado aqui no Você Escolhe na tela do SBT Interior. A gente continua aí nessa reta final para as eleições, debatendo assuntos políticos. Vamos falar um pouco de segundo turno, né? A gente trouxe aqui hoje um debate sobre os principais pontos dos planos de governo dos dois candidatos que disputam a vaga mais importante aí no Estado de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes. Por isso, estou com dois convidados aqui no nosso estúdio, o Cláudio Henrique, professor e jornalista, e o Caio Esteves, que é jornalista e coordenador do portal de notícias e SBT Interior.com, além de ser também correspondente da Folha de São Paulo aqui no Noroeste Paulista. Boa noite pra vocês, senhores. Vamos começar o nosso debate, acho que falando de um ponto que chama muito a atenção, que acho que é muito importante quando o assunto é Estado, que é educação. Olhando ali o plano de governo dos dois candidatos, tanto Márcio França quanto João Dória, a gente observa alguns pontos em comum. Um deles que eu detectei em comum é a questão do investimento em tecnologia, na educação, e também na questão do incentivo à formação continuada também técnico-profissional. Esses dois pontos aí que a gente tem falado muito foi uma tendência ao longo da campanha do primeiro turno e se confirmou agora no segundo turno. A tecnologia realmente tem que fazer parte da sala de aula? Você, enquanto professor, Cláudio, você acha que isso realmente torna a educação mais atrativa? Cumprimentar você, Marcelo, também o Caio, a todos os telespectadores que estão com a gente. Logicamente que a educação, assim como todo conceito de sociedade, deve estar presente a tecnologia. Tudo caminha muito rápido hoje, não é? E tanto o professor quanto o aluno estão conectados a todo momento. Todos os afazeres de um professor praticamente passam pelo conteúdo online também. E uma coisa que nós costumamos dizer é a estrutura em si da educação paulista, os prédios em si, parece que estagnaram. O mesmo prédio que eu estudei 20 anos atrás, 10 anos atrás, é o mesmo que os alunos de hoje têm. Então, a tecnologia obviamente se faz presente, os candidatos elencam muito isso, investimento em tecnologias, embora um pouco muito genérico, né? Que tipo de tecnologia? Wi-Fi, tablet, enfim, não é? Então a gente costuma muitas vezes dizer, ah, determinadas escolas têm isso, outras não. Então o primeiro ponto é uniformizar essa tecnologia. Não é possível ter discrepâncias, não é? Porque assim, você tem uma cidade de grande porte, evidentemente uma demanda maior. Tem cidades que são menores, tem uma demanda menor. Só que precisa uniformizar. Porque se chega uma coisa em determinado lugar atrasada, já sai do plano padrão. E a educação é um currículo contínuo, é um movimento uniforme, como eu citei. Se faz necessário? Obviamente. Hoje o GIS, ele já ocupa um lugarzinho ali não muito generoso na educação paulista. É preciso ter uma tecnologia avançada, porque o aluno, chega a ser até um pouco estranho isso, porque o aluno está conectado a todo momento e para usar uma sala de informática é complicado. Então são duas questões assim. Nessa questão do ensino profissionalizante, Caio, tanto o Dória, que é do partido do ex-governador Geraldo Alckmin, quanto o Márcio França, apostam muito na questão do Centro Paula Souza, que é a rede de escolas técnicas aí do estado de São Paulo. Eles falam na ampliação. Por um lado, o Márcio França não pontua em detalhes o porquê desse investimento. Por outro, o Dória fala que quer cada vez mais formar um aluno para o mercado de trabalho 4.0. A estrutura que tem hoje, a gente consegue dizer que realmente em quatro anos, em um mandato, consegue dar um respiro um pouco maior para o Centro Paula Souza hoje no estado? Ou ainda precisa de muito mais? Então, eu acho que não só o Centro Paula Souza. Eu acho que quando você fala em tecnologia e qualquer tipo de investimento no ensino, você tem que também olhar para o ensino estadual, nas escolas estaduais. Então, preparar um aluno para o mercado, você tem uma massa hoje de alunos na rede estadual muito grande. Então, esse investimento tem que ser feito com os alunos dos centros, mas também com os alunos das escolas estaduais. Ou seja, começando também na parte do ensino básico, não só no ensino médio. Exatamente. Eu acho que isso tem que ser feito desde o ensino básico até o ensino médio, para que você possa preparar realmente, ele possa chegar preparado, ele possa saber como funciona um sistema de computador, ele possa saber mexer no Excel, que é o básico do básico, e ele tem uma noção maior de como funcionam as tecnologias hoje. Não só de computador, mas também, como o Claudio falou, da questão de Wi-Fi, de rede aplicada de dados. Eu acho que esse trabalho precisa ser voltado para o Estado em si, e não só. A gente vê muito um trabalho integrado do Alckmin, por exemplo, em Etex e Fatex, mas eu acho que ele precisava jogar um pouco disso aos candidatos novos, ter esse olhar um pouco maior também para as escolas estaduais. Um ponto que eu toco com você, Claudio, em relação à questão do investimento do professor do Estado. A gente sabe que o histórico da POSP, que é a categoria dos professores com o governo do Tucano, não é das melhores. A relação ao longo das últimas duas décadas sempre foi de muitos entraves. Por outro lado, o Márcio França já está sinalizando no plano de governo uma série de metas voltadas para o professor. De alguma forma, essa seria uma maneira que o Márcio França encontrou de tentar absorver uma parte do funcionário público que está descontente com o governo tucano? Os dois candidatos, eles vêm do berço alquimista, digamos assim. Um é vice, digamos assim, desse mandato Alckmin em França. O outro é um afiliado político. Então, são os dois que, de certa forma, estão alinhados nesse sentido. O Márcio França, nesses últimos meses de governo, de certa maneira, ele sinalizou com diálogos. A gente sabe que é fundamental conversar com a categoria, muito embora os governos fazem às vezes isso, dialoga, conversa, conversa, não sai do lugar. Mas o Márcio França se mostrou inclinado, especialmente com relação ao reajuste do funcionalismo, do professorado. Foi até para o Supremo Tribunal Federal, toda aquela celeuma junto com o sindicato e até conversando com algumas pessoas. Ah, sindicato, governo, tinha uma sinergia. Mas a gente sabe muito bem que ainda tem muito a ser feito. Então, o desafio também do João Dória é mostrar que todas as dificuldades que ele teve como professorado paulistano não vão se repetir agora. E eu vejo muito pouco dos dois candidatos como que vai ser essa relação com a categoria, especialmente em concurso público. Porque investimento, ok, precisamos investir. O orçamento do Estado de São Paulo é 215 bilhões, se não me engano. A educação tem uma fatia generosa. Investimento, ok. Tem coisas que são já garimpadas por lei. Outras são adendos. Tem os investimentos por metas. Então, quer dizer, o plano de carreira do professor tem que ser discutido. Eu não vi nenhuma sinalização com relação às categorias temporárias, as categorias O, por exemplo, como que vai ser esse tratamento, como vai ser concurso público. Então, quer dizer, nessa década, já estou falando de 10 a 20, só tivemos um concurso, a previsão de próximos, como vai ser o tratamento desse magistério. E outras discrepâncias da educação que tem que ser resolvidas. Formação contínua, tudo bem. É necessário? É. Já existe? Existe. Escola em tempo integral, já tem também em boa parte dos municípios paulistas. Mas como que vai ser? É esse movimento uniforme da educação que tem que ser debatido. E planos de governo são muito vagos, né? E, infelizmente, nós vamos ter que ver todo um quadro aí se desenvolver. E os candidatos, na minha opinião, nesse aspecto, estão muito parecidos. Logicamente, como governantes, são outros perfis. Mas a gente vê muito isso. Investimento, formação. Mas como? Exatamente. Não mostram qual que é o caminho, né? Exatamente. Vamos mudar um pouco de assunto, falar um pouco de saúde. Agora, saúde pública. No plano de governo do Márcio França, por exemplo, eu destaco ali que ele fez a aplicação das redes de atendimento especializado. Ele fala muito em vários pontos ali, como a rede Hebre Camargo, né? De combate ali ao câncer, a rede de reabilitação do Simontor e também uma rede de internação de tratamento de dependentes químicos. Nesse ponto, dependente químico, inclusive, eles não destacam ali como é que vai ser todo o processo, mas colocando ali frente a frente com o que João Dória fez na prefeitura, né? Que foi a forma dele tentar acabar ali com a Cracolândia na capital paulista. Na sua visão, Kaique, o que precisa ser feito para que essa questão do tratamento do dependente químico seja humanizado e seja realmente efetivo? Não se combatendo apenas com a pancadaria ou com a força policial. Eu acho que o trabalho que ele tem que ser feito é especificamente de humanização e de tato. Eu acho que precisa ter isso mais os governantes. Eles precisam olhar como uma forma realmente de tratamento dessas pessoas, possibilitar o tratamento dessas pessoas para que elas sejam reinseridas na sociedade, né? Eu acredito que os dois candidatos, como o Claudio falou, os planos de governo são vagos. E mais do que isso, não há nenhuma garantia de que eles serão cumpridos à risca. Esse que é o problema. Então, ali você vê muitas propostas, a valorização de profissional, a busca realmente pela reinserção dessas pessoas que têm problemas com drogas e outras doenças. E você não vê como que é o caminho que pode ser feito isso, né? E dessa mesma forma eu vejo a questão da saúde. Eu acho que é muito cômodo você impor ali que é necessário investimento, que é necessário uma ampliação, mas como isso vai ser feito, né? Eu acredito que o caminho, pelo menos nesse sentido, nessa questão de falar de viciados e desse problema social realmente, é o tato e propor esse tratamento realmente para que eles consigam ser reinseridos sem a violência, claro. É uma questão de saúde pública e não de segurança pública, né? Isso, exatamente. E nós vimos, com relação à saúde ainda, muito pouco mencionado construções, já denotando também a realidade econômica do nosso país. E São Paulo é o motor do Brasil, né? O humor econômico brasileiro é o estado de São Paulo. E construções, a gente vê muito pouco sobre isso, é informatização da saúde. É até esquisito, os dois candidatos falam disso. Nós estamos em 2018, ainda falar de informatização da saúde. Então a gente percebe que estamos um pouco defasados. E uma outra coisa também, a saúde, o telespectador que está me acompanhando deve saber muito mais que eu, como que o estado é muito ausente na saúde no nosso município, talvez pelas prerrogativas legais também, pelas incumbências, mas a gente não percebe aqui na região especialmente a presença do estado, no que eu digo a prédios, essa capacitação, temos o AME aí também, mas há um distanciamento, as pessoas não sentem o estado representativo na saúde. É um ponto que nenhum dos dois destaca, não lista, por exemplo, quais regiões receberão construções, como você disse, de novos hospitais. E eles falam muito, de maneira subjetiva, modernização, em parceria com prefeitura, seja para a UBS, ou então para centro de atendimento especializado, mas eles não conseguem dizer exatamente números, quantos podem ser construídos, qual a capacidade de investimento que a pasta da saúde tem ao longo dos próximos quatro anos, o que deixa realmente algo muito superficial. Um ponto em comum que os dois têm, de maneiras diferentes, mas acabam falando muito, na questão da humanização do serviço. O Marcio França pontua isso, que o atendimento, muito mais do que estrutural, tem que ter um atendimento humano de qualidade. E eu queria chegar num ponto que eu destaco aqui na questão do plano de governo do Dória, em relação a uma proposta que ele fez agora para o estado, que ele implementou na Prefeitura de São Paulo, que é o tal do Corujão da Saúde. São mutirões em horários alternativos, com parcerias, inclusive com hospitais particulares, para tentar diminuir a fila de exames e também de cirurgias. Na sua visão, Cláudio, a região, o interior de São Paulo, tem estrutura, tem capilaridade para conseguir fazer com que dê certo, como foi implementado na capital paulista? É um pouco mais complexo. Eu fico imaginando, por exemplo, você fazer esse Corujão da Saúde em parceria com o setor privado, com os hospitais privados, e as demandas também que tem lá, especialmente para o pronto-socorro, por exemplo, alguns atendimentos. Então tem que, primeiramente, por ter questões de contrato, suprimir quem paga, e depois o público, é uma ordem lógica. Então você olhando a nossa realidade assim, você fala o que deu certo na capital, ou errado em alguns pontos, porque teve pessoas que tiveram que, na madrugada, ser atendidas. É algo assim que, realmente, você, poxa vida, você vai acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, se fala de humanização da saúde, vai ter que fazer o povo ir lá para o outro lado da cidade de São Paulo. Então, quer dizer, uma coisa geral dos dois governos, das duas gestões aí, tanto do Dória na capital, quanto do Março França atualmente, olha muito a capital, só a capital, a região metropolitana, as grandes cidades. E São Paulo tem 645 municípios, é uma coisa muito complexa, não dá para dizer que um corujão da saúde vai resolver tudo, talvez mutirões de cirurgia, essas coisas até reduzem, né? É um problema um pouco, mas é muito complexo. Por outro lado, Caio, a gente observa que o Março França não pontua na prática, o Dória, por exemplo, fez aí com as ressalvas que o Cláudio fez, exemplificou como um corujão da saúde, mas o Março França não apresenta ali programas efetivos de como ele iria fazer isso. De maneira geral, você acha que realmente porque não se tem ainda uma dimensão de como vai ser o problema da saúde nos próximos quatro anos, ou ele optou por ficar na superficialidade para justamente não se comprometer com o eleitorado? Eu acho que foi muito mais para não se comprometer, porque eu acho que as pessoas imaginam o Março França como uma alternativa de uma mudança de governo, mas não pensam que ele fazia parte do governo, do último governo. Então, realmente, as coisas estão misturadas. Com certeza, como vice-governador, ele tinha noção dos problemas envolvendo saúde, envolvendo educação do Estado, assim como também o João Dória como prefeito de São Paulo tinha. Então, eu acredito que foi mais para querer esconder, mas uma coisa interessante que pelo menos eu vi no plano de governo, principalmente do França, é o reforço dos conselhos, o conselho de saúde, que são órgãos que realmente fiscalizam e auxiliam o trabalho da saúde. A gente vê que, em alguns momentos, a própria manutenção do Estado enquanto serviço de saúde na região, principalmente aqui no interior, ela precisa estar presente porque há muito problema. Então, eu achei esse momento interessante, mas com certeza os dois têm noção dos problemas e tem que ser resolvido. Só não explica como. Eu vou pedir uma licença para vocês, vamos ter um intervalo rapidinho aqui no Você Escolhe. Logo depois do intervalo, a gente vai debater um pouco sobre a questão da segurança pública. Fica por aí que a gente volta já já. De volta com o Você Escolhe, na tela do SBT interior, nesse sábado, debatendo, então, os planos de governo dos candidatos que disputam o governo do Estado de São Paulo. Cláudio Henrique, professor e jornalista, e Caio Esteves estão comigo aqui no nosso estúdio. Vamos falar de segurança pública agora, senhores? Vou começar tocando num ponto que acho que diz muito respeito à nossa região, sistema prisional, sistema carcerário, porque a maior população carcerária proporcional está aqui na região noroeste e oeste paulista. Começo perguntando para você, Cláudio, em relação à questão de construção de novos presídios. Os dois pontuam, por um lado, Márcio França fala da ampliação do número de vagas para o semiaberto, por outro, João Dória fala que vai ser parcerias público-privadas para a ampliação do número de vagas. Esse é o caminho? Essa é a solução? É ampliar o número de vagas ou tem que repensar todo o sistema? Bom, primeiramente, tem que propor o que fazer com as superlotações dos presídios, que assim nasceu uma das facções mais perigosas da América Latina, vamos dizer assim. Então, o que fazer com o que está cheio, lotado, junto a um código penal também, que mistura ali presos, enfim, é uma bagunça. E o Estado de São Paulo, de certa forma, colabora com isso, não tendo soluções para esses gargalos. O que fazer com a população carcerária que não para de crescer, logicamente, porque o crime hoje, infelizmente, é uma máxima na nossa sociedade em geral. Enfim, então tem que resolver isso primeiro. Não adianta partir de qualquer outra coisa. Vamos construir mais. Ok, onde? Como? Sendo que a população, de certa forma, tem uma repulsa com penitenciárias, centros de progressão, enfim. O que fazer? Então, é um pouco complexo você jogar isso. Vamos fazer mais. Parcerias? Gestão? De segurança? Então, não está especificado. E, certamente, o paulista que está nos acompanhando sabe disso. Então, é um tema complicado. Caio, em relação à polícia, os dois candidatos falam muito na questão da integração das polícias civil e militar. Não especificam de que forma farão isso. Dória pontua que vai fazer ali a integração do banco de dados, etc. Márcio França não fala de que forma. Mas essa integração, você acha que é viável? Num contexto que a gente tenha ali polícias com perfis bastante diferentes, uma investigativa e a outra ali que faz a prevenção, ou então o combate em si, que é a polícia militar. Como que você analisa tudo isso? Eu acho que as polícias precisam trabalhar em conjunto, justamente porque as atividades são diferentes e as duas são importantes. Se complementam, né? Para o combate, se complementam. Mas o que a gente pode ver, pelo menos no âmbito estadual, é vontade do policial de realmente servir e trabalhar, mas não tem realmente essa estrutura, principalmente na polícia civil. Hoje o policial civil, ele busca essa valorização, né? Mais concursos, maior estrutura, valorização do salário, e assim como o policial militar também que está na rua, que faz o trabalho ostensivo. Eu acredito que elas se complementam e elas precisam partir de dentro das próprias polícias, não só pelos governos. Acredito que os chefes da polícia civil, de The Inters e de próprias delegacias precisam unificar esse trabalho e trazer isso. Mas o ponto principal é a valorização, eles precisam ser valorizados. Exatamente. Vamos agora falar um pouco, Cláudio, em relação à segurança focada na mulher, né? O João Doria fala que vai investir nas delegacias da mulher para que elas realmente consigam trabalhar de forma preventiva ou então de forma mais efetiva, com medidas protetivas para que elas sejam realmente eficientes. E, por outro lado, Márcio França fala que quer humanizar o atendimento nas delegacias das mulheres e fala também sobre uma tal de Ronda Maria da Penha que é para combater a violência contra a mulher. Só isso é suficiente ou precisa muito mais? Bom, o fenômeno negativo da violência contra a mulher, física, psicológica, sexual, é algo que requer urgentes medidas. E o Estado, quanto unidade federativa, o Estado de São Paulo, ele precisa resguardar essa mulher, especialmente na dignidade do atendimento. Hoje não existe isso. Muitas vezes você, nós presenciamos, né? O Caio também já vivenciou jornalismo policial, vivencia até hoje na realidade, a dificuldade que a mulher tem de ter essa segurança, a questão do sigilo, de ir num plantão policial, por exemplo, fazer uma ocorrência, final de semana, por exemplo, ela tem que se deslocar em outros locais, né? E que a delegacia da mulher nem sempre funciona em final de semana. Então, é pensar nisso também. Como que essa mulher vai ficar resguardada para fazer a sua denúncia, para ser atendida. E também que a situação da impunidade, denunciar o medo de acontecer algo, né? O CRM, aqui em Aracetum e outros lugares também, faz um trabalho muito bom nesse sentido. Então, é pensar não só na situação da segurança da mulher, mas também nesse acolhimento. É um trabalho da Secretaria, aí eventuais, Secretaria de Direitos Humanos da mulher, com a segurança pública, né? E é complexo, porque o Estado de São Paulo, ele tem que resolver especialmente a estrutura dessas delegacias também. Então, são trabalhos, assim, que tem que ser feitos além dos quatro anos. E é difícil falar na política trabalhos de continuidade. Mudam-se tudo. Pensa muito de maneira imediata, né? Exatamente. Cláudio Esteves, obrigado pela sua participação. Cláudio Henrique também aqui no nosso Conceito. Qual é uma boa noite para vocês? Boa noite. Boa noite. Para você aí de casa, valeu demais pela sua companhia. O tempo é curto para debater tantos assuntos, mas no nosso portal de notícias tem um canal exclusivo sobre eleições. Lá você consegue acompanhar muito mais sobre esse e outros assuntos. Na sequência tem o SBT Brasil. Valeu demais pela sua companhia. Uma ótima noite para você e um excelente domingo. Tchau.